Eu não acredito no diabo. Quer saber porquê? Assista o vídeo de hoje. Um salve com muita alegria, família. O Bande Boa, que delícia estar com você. Que delícia poder estar aqui para agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. 8 milhões e meio de visualizações. Recomeçamos a mexer no Insta, já estamos com 5 mil seguidores graças a você. Gratidão por tudo. Você que já nos acompanha já conhece o sistema O Bande Boa, os vídeos do canal, como funciona o canal. Está chegando agora? Lembre-se que o O Bande Boa tem 3 vídeos por semana. Isso na média. Agora tem o O Bande Boa Inclusão, que vai entrar aí no ar uma vez ao mês. Mas nós temos terça e quinta, o Plantão Tira Dúvidas, o PTD. Você manda suas perguntas aqui para o ptd.com.br e o Márcio responde aqui no vídeo. E no sábado nós temos sempre o nosso vídeo clássico. O vídeo do canal, um vídeo com conteúdo maior e mais profundo. E se você ainda não sabe o que são os 3 Cs, desde já curta, compartilhe e depois comente aqui no YouTube, porque o Pai Márcio lê todos os seus comentários. E o tema de hoje que eu separei é eu não acredito no diabo. E muita gente vai ficar assustada com essa afirmação. Ah, isso é ser positivo demais, é ser otimista demais. O Márcio não acredita no diabo. E de verdade, gente, eu acredito no mal. O mal existe e o mal campeia esse nosso mundo, campeia a terra, como diriam os antigos. Mas eu não acredito no diabo, na figura desse diabo cristão que existe na Bíblia, que existe na religião judaica. Os judeus também acreditam nisso. E o que acontece hoje é que a maioria das religiões praticadas no Brasil, que são de origem cristã, assim como o catolicismo e as diversas ramificações das religiões evangélicas, elas saíram dessa cultura judaico-cristã. Então elas acreditam no diabo, que um ser único seja responsável por todo o mal que exista no mundo. E aquela coisa, existe o diabo que a gente acabou associando em muito da nossa linguagem popular, que é no sentido assim, os nossos demônios internos, a pessoa muito brava, irritada, raivosa, parece que está com o diabo no corpo. Isso é uma coisa que já veio para a nossa linguagem popular, é uma forma de falar. Mas tem muita gente que acredita no diabo. A gente pega algumas religiões que o tempo todo estão falando que isso é coisa do diabo. E eu acho isso muito ruim, porque a partir do momento que você acredita no diabo, você está eximindo a sua culpa dos erros que você comete na sua vida. É muito simples. Ah, eu cometi aquele erro porque o diabo me atentou. Eu simplesmente falhei, omiti ou fiz aquela coisa ruim porque eu fui influenciado pelo diabo. Eu acho que quem acredita no diabo é uma forma muito comum, é muito prática. Eu pego toda a culpa que é minha e ponho na conta do diabo e zerou, liquidou a fatura. Não foi culpa minha, foi culpa do diabo que me atentou. Eu acho isso muito ruim e negativo. E para mim começar a dar uma estrutura, uma carona nesse vídeo aqui, eu quero lembrar vocês, vamos voltar lá para a África, mesmo antes do descobrimento do Brasil, os africanos que já cultuavam os orixás, já existiam os cultos aos orixás, aos diversos orixás. Mas tem uma coisa muito interessante nas religiões africanas, nos cultos africanos originais. O que é? O africano não acreditava no mal. Primeiro, ele não acreditava que existia um único ser que simbolizasse e distribuísse o mal, como ele também não acreditava que orixá transmitisse o mal. Ele achava que orixá só transmitia virtude, qualidade e bênção, e é por isso que ele colocava nessa condição tão alta de orixá. Mas, Márcio, se o africano não acreditava no diabo, então onde é que estava o mal? O mal é muito simples, o mal estava no coração do homem encarnado. Então, estava no coração do homem, mas não tinha um ser, uma divindade, não existia um único espírito que fosse, que fosse responsável pelo mal. Quero deixar claro, as chuvas de pedras, que o africano acreditava que alguns espíritos de inimigos, que depois que morriam, se tornavam negativos ou eram já negativos em vida, poderiam atormentá-lo. Por isso também o africano tinha o culto aos ancestrais, tanto aqueles que ele cultuava por respeito e outros que ele cultuava para mantê-los longe. Mas isso é uma história que teria que fazer um vídeo só para isso. O que vocês têm que entender é que o africano não cultuava, ele não acreditava que o mal viesse de um ser sobrenatural, porque o mal estava no homem e o orixá existia exatamente para isso, para que o homem pudesse vencer o mal que habitava dentro do coração dele. Então, assim, quando eu fiz o vídeo, o que os seus olhos veem, que foi um vídeo que foi muito visualizado, gratidão a todos que assistiram e compartilharam, era exatamente isso que eu queria dizer no tocante do quê. Os seus olhos vão ver, vão prestar mais atenção, aquilo que é análogo ao que você tem dentro de você. Ou seja, se você tem muita negatividade dentro de você, você vai olhar a negatividade das coisas. Se você é mal, você vai olhar principalmente para o mal que existe no mundo. Eu já comento há muito tempo que a gente pega pessoas de uma certa idade, 60, 70 anos, que as pessoas têm medo que aconteça determinada coisa com os filhos, ou que os netos se coloquem em determinadas circunstâncias. Eu sempre falo, se tem medo demais, o medo é demasiado, é excessivo, é porque provavelmente a pessoa já cometeu aquele erro. Então você só enxerga a experiência que você viveu, coisas que estão registradas dentro de você, que realmente se sintonizem com a sua essência. Então assim, a primeira coisa que nós temos que entender é que se o africano original, o culto africano original, não acreditava no diabo, isso veio para o Brasil. Começou-se os candomblés e tantas outras religiões afro-brasileiras que tem gente que fala, mas o que tem de religião afro-brasileira? Ah, gente, tem muito. Tem cantaria, tem jurema, tem xangô do Nordeste, tem xambá, tem cabula, tem batuque, a nossa própria umbanda também é afro-brasileira. Tem gente que nem entende quando eu falo religiões afro-brasileiras, tem muita. O que acontece? A umbanda não recebe herança do candomblé? Então essa forma de ver as coisas também a gente recebe de herança. Ou seja, não existe um ser sobrenatural que seja culpado por tudo aquilo que acontece de mal na Terra. Ah, e, né, meu filho e minha filha, vai ter sempre o gênio que vai chegar para mim, ah, Marcio, mas eu conheço um rexu num determinado terreiro, é que lá deve ter parte com o demônio, ou deve ser o demônio, o diabo encarnado mesmo, ele que incorpora no rapaz, ele torce as mãos, ele grunhe, ele ruge, ele é grosso. E eu falo para você, você acredita mesmo que Exu é assim porque você viu essa manifestação de Exu? Quer dizer, por causa de uma manifestação, ou mesmo que seja dez manifestações de Exus assim, assustadores, quer dizer então que Exu é o mal mesmo, é ele que é o responsável pelo mal no mundo, é isso que você acredita? Veja bem, o que Exu faz? Exu revela as trevas que estão dentro de você. Então a pessoa que começa a incorporar Exu da maneira verdadeira e legítima, o que Exu vai começar a promover? Primeira coisa, faxina. Vamos mostrar para todo mundo quem essa pessoa é de verdade. Então eu falo para você, principalmente as primeiras manifestações de Exu mostram muito o lado negativo que você tem dentro de você. Ou seja, ele pega aquela sua essência negativa e põe para fora. E o engraçado é que o verdadeiro papel de Exu é exatamente pôr o seu lado negativo para fora, pôr luz, mostrar para todo mundo o que você tem de ruim, para que você seja obrigado a limpar, a mudar, a transformar, a melhorar aquilo que está dentro de você. Quem começa a receber, a incorporar Exu, de verdade Exu vai forçar, vai sempre colocá-lo no caminho que ele é obrigado a mexer nisso, porque ele não vai mais poder viver na mentira, ele não vai mais poder ter desejo de vingança, ele não vai mais poder emanar um mal para mais ninguém, porque Exu vai colocar isso para fora, vai mostrar para todo mundo. Você pode ter uma carinha de anjo, uma carinha de santa, mas Exu e Pombagira vai mostrar isso para todo mundo. Ah, mas é o diabo. Se você vai em uma religião evangélica, eu respeito, gente, por favor, não tem nada a ver, cada um com a sua doutrina, cada um com a sua crença, vamos respeitar. Mas eles se acreditam de forma diferente, que é a culpa do diabo, que se você frequenta a igreja, e que se você se batizar, que você vai eliminar esse diabo da sua vida. Mas quem tem o mínimo de discernimento, sabe que isso não é verdade, porque eu conheço muito evangélico batizado, que a pessoa é muito ruim, ao passo que eu conheço pessoas que se declaram ateus, que não acreditam nem em Deus, que são pessoas maravilhosas. Quer dizer, você não pode fazer o julgamento da pessoa só pela religião. Da mesma forma, umbanda. Ah, e só porque o Márcio é da Umbanda, o Márcio é bom? Não. O Márcio tem que ser bom, independente da religião. A religião é um caminho para que você encontre melhoria, para que você encontre evolução. Para que você encontre o quê? Uma condição melhor, tanto na vida terrena, quanto na vida encarnada. Ou como eu tenho dito ultimamente, o maior papel da Umbanda é fazer de você um ser humano cada dia melhor. Se a Umbanda não estiver fazendo isso por você, ou você está no terreiro errado, ou você não está seguindo a Umbanda, ou tem alguma coisa errada que eu ainda não detectei aqui de primeira, e você tem que investigar. Mas o papel de qualquer religião é fazer dos seus membros pessoas cada dia melhores. A partir do momento que você acredita que o mal pode estar ligado a Exu, você está falando que a sua religião está cultuando o mal. Então, perde-se o conceito de que a religião vai melhorar a sua vida. Temos que ter muito cuidado com isso, meu filho. Temos que ter um pouco mais de atenção, focar na religião, mas na parte positiva, que a religião é o quê? Para melhorar, para aprimorar, para lapidar o seu espírito, e tornar você um ser, um cidadão, um pai, uma mãe, um irmão cada vez melhor. E não é a Umbanda. Se você não for com esse olhar, está completamente errado. E daí você pode perguntar para mim assim, Ah, mas se os espíritos de luz trabalham na força dos orixás, então pode ser que uma não trabalha na força do diabo? Eu falo assim, Não, meu filho. O mal existe, o mal é organizado, existe hierarquia patente dentro da espiritualidade negativa. Você tem como uma das hierarquias mais altas dentro da negatividade são os magos negros. Já falei disso em alguns outros vídeos, mas assim, não existe um ser que seja responsável. Eles atuam com o mal, ou é por revolta, ou é por ignorância, ou é porque assumiram o mal para suas vidas e querem viver dentro dessa condição. Cada espírito tem a sua história. Não adianta você querer inventar um orixá para o mal. E muita gente daí coloca Exu como se fosse a coisa do mal. Da mesma coisa, a pessoa que fala de Lúcifer, que Lúcifer é o mal, que é o diabo, é o Beuzebu, é o Cramulhão, é o Ravengar. Vou saber que nome você queira dar, o Sete Pele. Tem tanto nome para dar. Cada um vê do seu jeito. Lúcifer, eu vejo, primeira coisa, é um ser criado diretamente por Deus. Eu acho que ele não está aqui porque ele quer para fazer o mal. Ele também não foi jogado aqui porque tentou derrotar Deus. Eu acho que um ser que foi criado por Deus e conhece o poder que ele tem, jamais tentaria ir contra o seu próprio Criador, sabendo do poder que ele tinha. Ele vem para a Terra pedido de Deus para poder o quê? Para poder regular o karma, para poder regular, acima de tudo, a lei da ação e reação, a dar a cada um aquilo que merece. Aqueles que praticam o bem, o bem, aqueles que praticam o mal, o mal distribui e controla isso. Então, ele controla tanto a ação do bem quanto a ação do mal. Ele faz com que a grande lei da ação e reação se cumpra. A lei do retorno, ela prevaleça sobre tudo. Eu não consigo ver ele como um ser negativo, que muitos vão chamar maioral, outros vão chamar outros nomes. Não vamos misturar, gente, que Exu Lucifer não é Lucifer. Exu maioral não é o maioral. Assista o nosso vídeo do canal Maioral e você vai entender um pouco mais do que eu quero dizer para você. Mas então, a gente não diz sempre que toda folha que cai de uma árvore é pela manifestação do poder e da vontade de Deus? Então, o mal que está chegando para você é o mal que chega para te ensinar, para te alertar. Mude de vida, mude de conduta, seja uma pessoa mais direcionada às coisas virtuosas, aquilo que te faz bem, aquilo que te melhora. não acredite somente no mal, não dê atenção só para o mal, olhe também para o bem, olhe também na esperança, na força que você tem que ter para vencer esses desafios. Não é fácil ser positivo, mas você consegue. Não adianta você falar assim, ai, Márcio, eu tenho fé. Isso eu escuto direto, viu? A pessoa chega para mim, ai, Pai Márcio, eu tenho uma fé nos orixás? Eu falo, como é que está a sua vida? Ai, graças a Deus, trabalho, família, tudo bem. Eu falo, eu quero ver quando você estiver doente, quando você estiver sem dinheiro, desempregado, com algum problema na família, e sua fé irá prevalecer. Fé é fé. Fé não se questiona. A partir do momento que eu, Márcio Caim, recebi tantas bênçãos da Umbanda, aprendi tanta coisa boa com todas as linhas de Umbanda, com caboclo, com preto velho, com criança, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, exu, bomba, e aprendi com todos eles. Aprendi coisas boas e virtuosas. Eu não tenho como deixar de acreditar diante de tantas provas, porque as bênçãos que nós recebemos também são provas que mostram assim para você. Você pediu, você recebeu. Acredite, tenha fé. Se entregue cada vez mais. Se dedique, vale a pena. Nós estamos aqui o tempo todo. Se você não acredita nisso, o que você está fazendo na Umbanda? Fala para mim. Aliás, se você não acredita nisso, a pergunta é, o que você está fazendo em qualquer religião? É a pergunta que não quer calar. Acho que você tem que ter fé. E claro, nós somos falhos, nós somos de carne e osso, fraquejamos. Mas acima de tudo, diante de tantas graças, que eu não só recebi, mas vi para tantas pessoas, como haveria eu de duvidar? Como haveria eu de não ter fé? Hoje a minha fé é tão grande, que às vezes eu peço tanto para os filhos que estão em necessidade, que eu peço, eu peço, e às vezes eu passo um mês, e o filho, ah pai, não melhorou nada. Eu estou pedindo com todo o meu amor, estou pedindo com todo o meu coração, fecho a minha oração sempre, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Se a pessoa não está conseguindo prosperar, ou é porque a pessoa não está trabalhando por isso, ou porque lá em cima, a determinação superior, determinou que ainda não é o momento daquela pessoa. E eu não fico triste, eu continuo rezando, continuo pedindo, continuo firmando para aquele filho. Mas a minha fé não fica abalada, porque o filho não alcançou sua graça. Como também pessoas que vão ao terreiro, vejam que estão lá um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, e as pessoas não alcançam suas graças. Antigamente eu falava assim, nossa, será que está fazendo alguma coisa errada? Hoje não. Hoje, diante de tantas provas que eu recebi, quando você é um médium disciplinado, quando você é um médium que tem coração, vai com o sentimento certo para o terreiro, você incorpore, e permite que a espiritualidade se manifeste plenamente, legitimamente através de você, a pessoa é atendida e não recebe as suas bênçãos, você pode ter certeza que ou a pessoa não fez o que a entidade pediu, a pessoa não permitiu que a entidade entrasse um pouco na vida dela para ajudá-la, ela ficou esperando que a entidade fizesse absolutamente tudo, ou é uma pessoa que tem uma grande carga de negatividade dentro do coração, como tristeza, como mágoa, como frustração, como desejo de vingança, que isso vai ter que ser purificado antes de que os caminhos dela para alcançar os seus objetivos sejam abertos. Acho que para mim isso é uma coisa muito simples, mas primeiro eu tenho que fazer a minha parte, eu como médium, como sacerdote, eu tenho a obrigação de fazer a minha parte, de dar o meu melhor, de ter um corpo preparado, limpo fisicamente, espiritualmente, com preceitos cumpridos, com a minha oração, a minha entrega, pegar todos os meus problemas antes de entrar dentro do terreiro, eu deixo lá na porta, deixo lá na calçada, para o lado de fora do terreiro. Quando eu entro, eu não sou o Márcio que vai encher de problemas, mas eu sou mais um soldado do exército da Umbanda, o exército do amor, da luz, da paz e da justiça. Ali, eu me entrego para a espiritualidade, se eu fiz essa parte, eu estou fazendo a minha parte como médium, aí a pessoa se passou com a minha entidade, a pessoa não alcançou sua graça, eu tenho certeza que eu fiz a minha parte e a espiritualidade jamais falha, e fiz isso na sua cabeça, a espiritualidade não falha. Se a pessoa não está alcançando a graça, é bom o sacerdote sentar com aquele irmão sem incorporação, sem nada. Irmão, o que está acontecendo? O que você tem dentro do coração? Você está fazendo certinho o que a entidade pediu? Como é que você fez o que a entidade pediu? Eu percebo claramente hoje que as pessoas que vão a Umbanda, estou falando de assistência principalmente, mas mesmo muitos Umbandistas, eles só sabem acender uma vela, eles não sabem firmar uma vela, porque acender vela é uma coisa, firmar é outra. Eles não sabem fazer uma oração, eles não sabem se dirigir ao sagrado, eles não sabem se conectar ao sagrado. E se eles não conseguem fazer isso? Quem sabe a entidade pede, firme uma vela branca para as almas na segunda-feira, que isso vai me dar forças para terminar de te ajudar. E a pessoa faz, mas acender uma vela não significa que ela fez o que a entidade pediu. Firmar uma vela é uma coisa maior. Por isso que eu sou um árduo defensor do ensino dentro da religião. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo dentro da religião. Não adianta você ir para a Umbanda e não melhorar, ou ir para a Umbanda e não alcançar os seus objetivos. Desde que seus objetivos sejam puros, sejam pensando no melhor, tanto material quanto espiritualmente, eu acho que você tem o direito de alcançar seus objetivos. Eu acho que a religião tem a função de ajudar os filhos a caminhar nesse sentido. Mas não adianta você querer achar um diabo para falar eu não vou para frente porque o diabo me atenta. Eu não vou para frente porque isso é tentação do diabo. Eu conheço pessoas que passam por influência espiritual poderosíssima negativa. Pessoas que passam por obsessões terríveis. Tanto eu, quanto as entidades que se manifestam através de mim ajudaram muitas pessoas, ajudam até hoje algumas a ser forte perante a negatividade que realmente atrapalha, tenta interferir na vida dela. Mas é possível você vencer. É possível ser mais forte do que o negativo. É possível sim. Tudo que você sonhar, tudo que você quiser, tudo que você desejar, desde que seja para o seu bem, para o seu equilíbrio, tudo é possível de ser alcançado. Eu falo, a vontade de Deus está para todos assim como a luz do sol. Muitos vão até o sol e recebem a luz do sol. Outros fazem questão de ficar nas sombras. E qual é a sua decisão? Qual é a sua opinião com relação a isso? Ou você está reclamando que todo mundo está no sol e você, porque não quer ir para o sol, fica criticando quem vai? Você é aquela pessoa que ajuda as pessoas a crescerem ou critica aquelas pessoas que estão melhor do que você? Porque você simplesmente se nega a trabalhar ou se dedicar ou se sacrificar para alcançar algum objetivo. Meu filho, está tudo na sua mão. Está tudo com você. E da mesma forma que eu acho muito feio você culpar o diabo, botar a sua culpa na conta do diabo, eu acho muito feio também as pessoas fazerem isso e colocar tudo isso na conta de Exu. O lado sombrio existe? Existe, mas é o seu, não é de Exu. Vamos trabalhar para caminhar na luz. Vamos viver, estudar, entender. Vamos para os terreiros de Umbanda para que as entidades possam nos ensinar a mudar as nossas vidas e sermos melhores. Que você tem que entender Exu. Aquele Exu que vai te atender e que vai ajudar você a dissipar suas trevas internas mesmo que você seja da assistência. Se você vai num terreiro onde existe disciplina, onde existe orientação, onde existe um pai de santo atuante, você percebe que as manifestações de Exu e Pombagira são mais dirigidas para o bem. Não existem aqueles delírios de Exu que grita, que se rasteja no chão ou Pombagira que fica dando risada o tempo todo. Risada faz parte, de Exu faz. Gargalhada faz parte do trabalho de Exu e Pombagira? Faz. Exu pode grunir? Exu pode ter as mãos tortas? Pode. Isso, claro, em cada momento do médium. Mas é nítido uma coisa para mim, principalmente com relação a Exu, que ainda pairam dúvidas. Eu sinto que pairam dúvidas até pelo que eu vejo e leio nos comentários aqui do Mani Boa, vejo em alguns outros blogs, converso com amigos sacerdotes que existem muitas dúvidas com relação a Exu e uma coisa para mim é muito incrível. Eu percebi através de mais de 20 anos de Umbanda acompanhando irmãos, irmãos que estão comigo desde o início do meu trabalho na Umbanda, irmãos que eu conheci depois, há anos depois que eu estava na Umbanda, pessoas que começaram do zero, desenvolveram sua mediunidade. Uma coisa para mim foi muito natural em todos os casos. As pessoas começam a manifestar Exu e Pombagira de uma forma muito exacerbada, muito escandalosa, às vezes um pouco assustadora em alguns momentos. E com o tempo, não sei se depois que Exu vai fazendo a faxina na pessoa, ou a pessoa vai encontrando o seu equilíbrio, a pessoa vai dissipando a negatividade dentro de si, Exu vai tomando uma postura mais honrada, mais digna, uma postura mais gloriosa, tanto Exu quanto Pombagira. Então você vê um médium de 15 anos, de 10 anos de trabalho, que sempre se dedicou, sempre foi humilde, sempre fez tudo direitinho, você vê que os Exus deles vão se tornando Exus magníficos, Pombagiras maravilhosas. Isso não foi um caso, dois, dez, vinte, eu vi isso em vários e vários e vários e vários médiums. Conheci médiums que chegaram na casa que eram virados no avesso, a pessoa, aquela pessoa que não tinha problema com o certo, com o errado, fazia o que dava na telha, não tinha respeito pela família, não tinha respeito por religião, não tinha respeito pelo próprio companheiro, pela própria companheira, pelos filhos. o cara entra, parece que o Exu dele quando começa a se manifestar, a Pombagira quando começa a dar as primeiras manifestações, parece uma coisa horrorosa. E depois parece que quando isso vai se dissipando, quando a pessoa vai eximindo aquele mal, você vai percebendo que a vida da pessoa vai entrando num caminho de retidão, num caminho de equilíbrio, num caminho de bênção. E aí, quando aquilo começa a entrar no perfeito, no equilíbrio total e pleno, Exu começa a ter uma manifestação de como ele verdadeiramente é. Glorioso, magnífico, e o mesmo acontece para as Pombagiras. Duvido que se você tem alguns anos de Umbanda, que você não conheça médios mais velhos, médios que já estão há 10, 15, 20 anos na Umbanda, que não tenham o Exu, que sejam muito tranquilos, podem ser firmes, podem dar uma gargalhada, mas são corporações mais contidas e muito mais bonitas, mais maravilhosas, mais gloriosas. Eu deixo aqui uma lição de casa para você prestar mais atenção nisso. Que realmente tem médios que manifestam o Exu que estão sempre ligados a eu vou matar, eu vou acabar. Pode perceber que o mal não é Exu. Exu só está mostrando que essa pessoa está resistindo à mudança, está resistindo à transformação. Então, além da lição de casa, fica o convite. Permita que Exu entre na sua vida, permita que Exu e Pombagira possam entrar na sua vida como sagrado de espíritos que ainda lembram muito bem como é difícil viver a vida encarnada. que vão estar com você para tudo, que vão te ajudar em tudo, mas que vão exigir de você, não com palavras, mas através da própria manifestação que você procure melhorar, procure se purificar, procure encontrar um caminho de verdade e de evolução na sua vida. E você vai perceber que conforme você vai fazendo em sua vida, vai entrando num caminho melhor. Seu Exu e sua Pombagira vão dar manifestações, vão dar lições, vão dar grandes aulas, grandes trabalhos maravilhosos e vão alcançar graças de cura e libertação, não somente para você, mas para todo mundo que precisa. E este era o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu não canso de repetir essa palavra maravilhosa que só traz bênção na nossa vida. Gratidão a você, meu irmão. Está chegando hoje, não deixe de se inscrever e clicar no sininho. Não deixe também de nos acompanhar pelo Instagram. Agora nós estamos fortes e firmes com publicações diárias no Instagram. Está muito bem envolvido. vai lá e nos acompanha pelo Instagram também. O Léo, que é o nosso responsável pelo nosso Instagram e pelas nossas mídias sociais, vai estar lá interagindo com você de alguma forma. Galera, não deixe de curtir. Se você já esqueceu, curta, comente e compartilhe. Compartilhar é legal, mas comentar é legal porque eu lendo os comentários, eu posso entender como você pensa. Isso me ajuda a criar novos temas para os vídeos de sábado aqui no Umbanda e Boa. Ô cidadão, assista o vídeo até o final e assista mais um depoimento maravilhoso de um vídeo do meu milagre da Umbanda. Vale muito a pena e ajuda a fortalecer a nossa fé. Você sabe o que eu quero? Sabe mesmo? Além de que eu não quero que você fique pôndo a culpa no diabo, assuma a responsabilidade dos seus erros e mude sua vida. eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai, Oxalá, nesse momento, pai, derrama a sua bênção maior sobre este filho e esta filha que estão assistindo esse vídeo neste momento. Pai, que a sua bênção envolva o corpo, espírito, mente e coração. Quando chegar ao coração, meu pai, dissipa todo o sentimento negativo de tristeza, angústia, ansiedade, medo, frustração, desejo de vingança. Dissipa tudo, pai. Deixe a sua mente uma semente de luz que haverá de brotar e se desenvolver. Na mente, meu pai, abrir a mente a consciência deste filho. Que ele possa enxergar verdadeiramente os erros que comete. Que ele não olhe para a casa do vizinho, meu pai. Que ele olhe apenas para a sua vida e se concentre nos seus objetivos de crescer materialmente e, acima de tudo, de caminhar num caminho de luz e de evolução espiritual. Pai, que com essa bênção este filho e esta filha possam sentir a plenitude da sua bênção, da sua energia, do seu axé e que isso traga força e motivação para que ele continue num caminho de depuração, num caminho de purificação e lapidação para que ele consiga cada dia ser um ser humano cada vez melhor. Oh, benção boa. Até eu fiquei feliz. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima. Fala pessoal do Umbanda de Boa. Sou o Márcio aqui da Casa de Mata Virgem na capital de São Paulo do Pai Fábio Tadeu e eu queria mandar um abração aí para vocês do Umbanda de Boa, todo mundo que assiste os vídeos aí do Pai Márcio, do Sombra. Desejo parabéns pelo trabalho de vocês que é excelente. Meu milagre na Umbanda começou há uns 10 anos atrás, quando há 3 anos eu vinha arrastando uma dificuldade muito grande. Estava sempre com energia baixa, não conseguia dormir direito, sentia algumas sensações de formigamento, depressão, síndrome do pânico, taquicardia, muitas outras. Até que eu comecei a ter muitas idas em médicos, em tratamentos diversos e não via nenhuma solução que me ajudasse. Aí eu resolvi procurar espiritualidade, frequentei algumas casas de cardecis, divinistas, mais mesa branca. Me ajudaram bastante, mas nunca 100%. Sempre sentia ainda algumas coisas que de vez em quando me tiravam do eixo. Até que alguém me orientou a procurar a Umbanda. Eu até fiz um comentário porque eu nunca ouvi falar de Umbanda na minha vida com 30 anos. Então pra vocês ver como a falta de informação é muito grande com a religião e até o preconceito também. Eu cheguei a comentar pra essa pessoa que me orientou a procurar a Umbanda e eu falei como é que uma casa de velas vai ajudar na minha vida. Eu até chega a ser até ridículo pensar isso. Mas ainda existe muito essa falta de informação. Então o milagre da Umbanda na minha vida foi esse. Eu conheci a Umbanda, me encantei. Através dos banhos e assentamentos que me foram passados, ela devolveu a minha vida de volta. Nunca mais precisei tomar remédio, nenhum tipo de tratamento médico, nada. Então eu agradeço muito aos guias e parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande axé e gratidão. Tchau, tchau.